Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes do vídeo iniciar, eu gostaria de convidar a todos, se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, que é importante demais e ajuda muito o canal pessoal. Como estão vendo, eu estou começando um vídeo um pouco diferente e vou fazer outro teste com a Factor em estradas de chão pessoal, isso mesmo. Para você que tem dúvida se a Factor é uma moto boa para a estrada de chão, eu vou estar testando ela hoje pessoal, hoje mesmo. Vamos lá, vamos subir aqui, que aqui é a ruizinha essa estrada, a onda é boa, tem trechos bons e trechos ruins essa rua, mas o importante é fazer o teste e mostrar aí certinho para vocês como ela se comporta em estradas assim pessoal. Esse trecho que me lembra aquela parte da autoescola que você passa em cima do negócio, eu vejo se você tem equilíbrio ou não, me lembra muito pessoal. Que lugar bonito hein, eu ia fazer um vídeo para cá, pelo menos vocês vão ver o vídeo aí no canal e já aproveitar e gravar esse conteúdo para vocês, para mostrar mais ou menos como a Factor se comporta pessoal. Eu vou subir de primeirinha aqui de boa, tem bastante brita solta aqui e ela vai dançar a traseira. Meu Deus que perigo, se ir para os cantos aqui de vai tchau, nossa olha o equilíbrio, nossa. Virei piloto de fuga né pessoal, vamos dar uma acelerada aí, daqui a pouco começa a descida bem louca, daí tchau acelerar né. Meu, a Factor é uma moto muito boa para andar a estrada de chão assim, sabe por que pessoal? Porque ela é uma moto massinha, então ela passa nas pedras, ela tem uma suspensão suave, mesmo ela sendo uma moto que não é feita para isso né. Muita gente vai comentar isso né, a moto não é feita para isso Cristiano, por que você faz isso com a moto? Mas, ela é excelente para fazer isso pessoal, claro não é recomendável né, mas, se for recomendar tudo né pessoal, imagine, você vai precisar ir para o interior, você precisa de uma caminhonete e você tem um palio. E daí só com a caminhonete você pode ir, então é você aprender a se virar com o que você tem né pessoal. Quando já era um segundo dia mais solto aqui, é aprender a se virar com o que você tem, e é tudo questão do motorista, do piloto né. E claro, a suspensão macia ajuda muito pessoal, porque ela não dá aquele tranco duro quando ela pega nas pedras, ela não é difícil, é difícil. É difícil você cair né pessoal, porque ela tem a suspensão macia, só se você fizer alguma coisa de errado aí né, torcer o guidão, ou usar o freio né, muito de soco. Porque para quem não sabe, até o freio combinado, o tal do freio UBS, e ele sacaneia um pouco nas pedras tá, ó, já vou diminuir para o primeiro aqui, porque eu não posso forçar muito o freio. Então eu peguei a mãe nesse freio, se eu forçar muito esse freio pessoal, ela vai escuregar a frente, não adianta. Porque o freio combinado, freio os dois né, freio é dianteiro e traseiro, uma porcentagem dianteira, não é 100%, e traseiro é 100% pessoal. Então isso, acaba derrubando muitas pessoas, que não entendem muito sobre moto né pessoal. Então eu já vou deixar a dica aqui, se você comprar uma Factor, não usa o freio de soco em estrada de chão pessoal, usa mais na marcha, porque senão você vai acabar caindo sim, isso é certeza. Qualquer moto, isso aí é fácil você cair nas pedras, mas a Factor é um pouquinho mais fácil, por causa do freio combinado né. Mas vai de boa, não é difícil não, tudo questão de pegar o jeito, eu tô aí 4 meses com a moto, e jamais imaginava andar tão bem assim pessoal, eu ando muito bem. E um mês aí eu peguei todo o jeito da moto, peguei o jeito de pilotar, hoje em dia eu pego qualquer moto na mão e entra a piscina e saio andando pessoal. Então, não é coisa complicada. Vamos continuar aí de boa. Cara, eu amo esses lugares do interior aí, amo fazer vídeo assim pra vocês, acho que eu deveria morar no interior na verdade, porque meu, eu acho muito lindo esses lugares. Olha o lago ali que bonito. Olha que lugar bonito pessoal. É uma máquina bem louca aí. Olha o lago ali que bonito. Que azaca não me responde, caralho. Dei sorte de andar nesse trecho aqui, porque a estrada tá bem boa pessoal. Então não tem tanto risco de eu cair né. Tem os trechos ruins, mas tem os trechos bons né. Aqui ó, já tô de terceira marcha com a moto. A moto que não era recomendada pra andar na estrada de chão, olha isso pessoal. Como ela se comporta. O que que vocês me dizem? Eu não sou muito experiente com moto né. Mas, pra mim uma moto dessa tá excelente, eu não vou tentar na estrada de chão assim ó pessoal. Só as valetinhas tem que levantar a bunda do acento da moto, porque senão, você matar né pessoal. Olha que bonito aí. Daria pra conversar com o pessoal e fazer uma amizade aí. Nessa vizinhança aí. Tentar andar naquele cuidadoinho bem louco. Olha o bicho arado aí. Apesar da moto ser macia né, dá um soquinho quando tem estátua maior. Que nem aqui ó. Só levantar um pouco do banco né. E aí tá tudo certo. Olha o outro lago aí, olha que bonito pessoal. Meu, eu adoro isso. Olha essa visão. Meu, que lugar mais lindo pessoal. Muito lindo mesmo. Olha isso. Eu amo lugares assim, nossa. Sem palavras pessoal, sem palavras mesmo. E aqui tem outra encruzilhada. Meu, essas encruzilhadas à noite aí. É sinistro pessoal, é muito tenso. Tenso demais. Nossa, olha isso pessoal. E eu indo lá pro canto com a moto. Outro segredo andar aí no interior, num lugar assim. É não ir muito pro canto com a moto né pessoal. Meu frio me falou isso. Porque as vezes você pode se atrapalhar um pouco e você não tem como retornar né pessoal. Fica difícil. Se você escurega a frente ou a traseira da moto num cantinho desse aí ó. Vai parar lá no meio do mato pessoal. Isso mesmo, vai parar no meio do mato. Vamos dar uma aceleradinha. Aproveitar esse trecho bom pra acelerar porque. Ali no fundo tem uma subida bem louca. E aquela subida ali é tensa. Olha, os caras falando que precisa XT660. Precisa Tenerê. Precisa não sei o que lá. Vou fazer um percurso assim pessoal. Toma aí ó. Fazendo Factor. E o mais legal de tudo que é a nova Factor né pessoal. Então. Muita gente que tá indecisa pra comprar essa moto. Fica assistindo esse vídeo aí. Esse vídeo aí vai matar o restante da sua indecisão. Se vale a pena comprar a nova Factor 2020 ou não pessoal. Se vale a pena comprar a nova Factor ou não. Esse vídeo aí vai tirar todas as dúvidas. Meu porra. Pessoal do interior sempre passa e cumprimenta né. Normal isso. É outro tipo de educação né. Olha que lugar mais lindo pessoal. Olha isso. Fui acelerado. Me emocionei agora. Pessoal. Até que talvez sobe sim ó. Quase nem treme. Só não tem esses negócios aí. Esses buracos aí. Mas aí qualquer moto que pegar. Vai dar um pulinho pra cima. Não adianta. Mas. Muito macia mesmo. Muito macia. Muito show a moto. Estou chegando em um dos trechos mais ruinsinhos de novo. Mas o trecho era bem pior. Eles deram uma ajeitada aí. Olha outra encruzilhada aí. Essas encruzilhadas do interior me deixam pra cabreira aí. Eu não sei se o áudio está ficando bom pra vocês aí. Porque eu não tenho o microfone na tela ainda. Mas deve estar. Não deve estar com tanto vento hoje. Que é mais baixada né. Olha aí. Vamos por uma segundinha aí. Só subir de boa aí pessoal. Dá pra subir com a mão só. A moto é top pessoal. Top demais. Muito obrigado Yamara. Muito obrigado mesmo. Por realizar meu sonho. Comprei a moto pra tanto sonhar. Quem disse que precisa alta cilindrada pra ser feliz pessoal. Quem disse que precisa alta cilindrada pra agradecer a Deus. Pra fazer passeios pessoal. Você que diz que é alta cilindrada que é bom. Você não sabe o espírito do motociclismo. O verdadeiro espírito. Claro que alta cilindrada é um sonho. Mas. A Factor me leva em todos os lugares pessoal. Obrigado Deus. Esse é um dos trechos mais ruins aí da. Da estrada. Vamos ver aí que. Bastante pedra solta. Bastante. Está cruzinha. Aí ela vai dar uns pulos mesmo. Vai assim. Nada demais. Nada que. Que atrapalhe a moto. Ela vai subir tranquilo. Lembrando. O pessoal vai comentar. Você está indo muito devagar isso aqui lá pessoal. Eu não estou correndo. Sabe por quê? Porque eu cuido das minhas coisas. Não gosto de deixar a moto tudo frouxa né. Já está fazendo um barulhinho. Provavelmente você vai escutar aí. Esse barulhinho do americano. Ai. Meu Deus do céu. Calma que ele fez. Você vai escutar esse barulhinho na moto. Ela está lá. Eu não sei se é atrás. Se é na frente. Mas eu vou estar levando na Yamara. Semana que vem já volta. Para ver bem certo. O que é esse barulho. Por que ela está fazendo esse barulho né. E vamos resolver isso aí pessoal. Não gosto de deixar as coisas deslechadas. Deixar barulhenta. É igual com o Peugeot 307 né pessoal. E atrás estava com barulho. Ele veio na mecânica. Fiz diversas coisas que precisava fazer. E deu tudo certo. Dando bicicleta aí. Bicicleta é um esporte muito legal. E que o pessoal faz muito na minha cidade. O pessoal pegou essa moda aí. De andar de bicicleta no fim de semana. Ou até mesmo nos dias de semana. Que tem gente que faz competição. E coisa né. Eu acho muito legal esse esporte. E é um esporte que talvez futuramente eu faça. Só não vou fazer agora. Porque eu não tenho muito dinheiro para comprar. Bicicleta. Aquele valor ali. Que tamanho. Aquele valor ali. Essas bicicletas são caras né pessoal. Essas que fazem esporte. Mas. Eu acho um rolê. Um negócio assim muito legal. Muito massa pessoal. E deve ser valorizado. Esse esporte pessoal. É um esporte legal. As crianças hoje em dia também né. Nem andam de bicicleta. Na minha época só andam de bicicleta. Hoje em dia só querem saber de videogame. Videogame. E é importante os pais aí. Dar uma bicicleta. Dar uma bola de futebol. Ensinar a jogar taco. O taco que eu jogava antigamente pessoal. Que as crianças não jogam hoje. É bem importante os pais. Mostrar esse lado para as crianças né. E você que é criança. Que me assiste. Porque tem bastante crianças que acompanham o meu canal. Vai jogar o taco. Vai jogar bola. Andando a bicicleta. Vai ver. Como é legal isso. Como é legal. Tá aí do lado de fora de casa. Brincando com os amigos. Fazer amizade nova. É muito bom isso aí pessoal. Mas enfim. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Se inscreve no canal. Deixa o like nesse vídeo. Que é importante demais. E ajuda muito o canal pessoal. Valeu. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal